Nossa primeira reunião em inglês depois de um ano. Oi pessoal! Bom dia! Onde você está agora? Estamos em... o nome é Las Condes, em Santiago. Temos essa visão. Essa é a Cordilheira. Saímos somente duas vezes na semana. E as duas sim, quando tem que sair. E ambas são para comprar coisas no supermercado. Então, cá estamos nós para ir no Juva, que é o supermercado que a gente vai aqui no Chile. Ele tem mais coisas, a gente encontra tudo o que a gente precisa. E esse shopping é onde a gente está muito bonito. É a parte mais legal do dia para a gente sair para o supermercado, porque a gente já não pode sair. As duas vezes que a gente pode, a gente aproveita. A gente fica duas horas no supermercado. Anda devagarinho, só para curtir o solzinho que dá no final da tarde. Você se lembra de quando você andava no shopping e tinha pessoas, tinha lojas abertas? Me lembro. É muito esquisito, porque o banheiro do supermercado é aqui do shopping, né? E está completamente fechado. Tipo, parece quando tem ataque zumbi e fica tudo deserto. Parece tudo fechado, tudo fechado. E sabe o que eu estou curioso? Como vai ser quando eu gravar um Day by Day em 8K? Você está curioso, né, amor? É a nova evolução, hein? O que você pensa? S20 ou Note 20? Cara, Note 20. Eu acho que eu não saio da linha Note mais, galera. Muito difícil. Antes é que lança um celular, né? Tipo, eu não sou inflexível. Mas eu sou muito certo das coisas que eu escolho. E o Galaxy Note 20, velho, é muito sinistro. Esse é o 10, eu vou para o 20. Tá aqui uma excelente coisa para quem quer fazer um bom café e quem está começando, tá? Prensa francesa. Procurem depois perto da casa de vocês. Mas com certeza tem uma dessas. Que música te remete? Natal. Natal? Isso é dança de baile. Ah, é? Dani, já acordou? Bom dia. Bom dia. Eu estou vendo a Chloe maravilhosa falando papai. Esse é o nosso amigo André Chonal, para quem não conhece ele. Olha lá. Ah, meu tio. Que coisa mais linda. Vou apertar as bochechas. Nesse momento está muito fora, muito... Está muito fora do... Ótimo, estou do lado de fora. Está muito frio aqui do lado de fora. Mesmo tendo todas as janelas aqui fechadas. Mas a Dani deixou essa aqui aberta ontem para ela poder treinar. E aqui está muito frio. Mas agora chegou a hora do treino. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, porra. Eu estou desculpa. Sabe uma coisa que eu fico impressionado? É porque aqui no Chile, eu ainda tenho que me acostumar com o foco dessa GH5 Aqui no Chile, todos os banheiros tem banheira Essa banheira, e diferente do Brasil, aqui é assim, tá vendo? A gente não tem aquele chuveiro implantado Isso aqui é um chuveirinho que você coloca e ele fica assim Particularmente acho banheira um desperdício muito grande de água Não tem necessidade de você ter isso aqui Você já imaginou, cara? Isso aqui deve ter o quê? Um 100 litros de água é muita água pra poder jogar fora Eu tive uma experiência incrível no Vale de Riquitinhonha Quando eu fui fazer um trabalho lá com o Luan A gente foi rodar um documentário lá E eu aprendi muito sobre o desperdício de água Como não desperdiçar a água E o porquê não desperdiçar Porque tem gente que não tem água E a gente não dá valor à água, cara E se liguem nesse filme Esse vídeo não tá mais no YouTube Não sei porquê, inclusive depois perguntei isso pro Luan Mas eu vou deixar linkado aqui em cima Esse filme no Vimeo, cara E é um filme muito, 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 muito bonito Lá também tem o trabalho que a gente fez Na época foi com uma empresa gigantesca Chamada P&G E foi... Cara, eu aprendi muito Tanto indo pro Vale de Riquitinhonha Quanto indo pro Nordeste do Brasil Principalmente no sertão do Brasil Onde não tem água, tá Eu posso falar mais sobre isso aqui em outros vlogs Mas como a gente tá chegando no final Vou mostrar pra vocês verem Essa água Essa água aqui Eles tomam banho nessa água Eles bebem essa água É tudo somente com essa água Essa água suja de rio É água que antigamente eles coletavam pra poder consumir Esse sachê que eles estão pegando aqui A gente foi justamente pra poder filmar isso nesse trabalho E a água Eles pegam aquela água marrom do rio Jogam esses sachê e fazem a purificação Pra eu depois conseguir beber, né? Se liguem Olha como é que vai ficar Ó, limpou, cara Muito sinistro isso Foi muito louco, guys O mesmo lugar onde eles bebem água Eles tomam banho, olha Eu vou deixar linkado no card aqui em cima Vocês assistam Comentem lá também, tá Esse vídeo tá no Vimeo Ele não tá no YouTube Inclusive aqui no YouTube tem muito vlog Mas no Vimeo tem os meus trabalhos Tem os trabalhos do Luan também Eu vou deixar linkado aqui o Vimeo dele Com esse vídeo Então assistam E deixem um comentário E é isso, cara Cuidem da água E a gente se vê no próximo vlog E a gente se vê no próximo vlog